Olá, tudo bem? Isso é o Papo Esportes. Numa partida de sete gols, muito vira-vira. E o Mengão venceu o Bahia na melhor partida do Brasileirão até agora. Quatro a três. Vamos aos gols. Bruno Henrique abriu espaço, manda o estímulo, ganhou! Gol do Mengão, Mengão, Mengão! Bruno Henrique! Bruno Henrique, passe para a Isla, vai pintar um segundo! Gol do Mengão, Mengão, Mengão! Isla! Olha o passe, Ramírez entrou na área, vai pintar o Guadalho do Bahia! Gol do Bahia! Gilberto abriu espaço, mandou o estímulo, ganhou! Gol do Bahia! Gilberto, Gilberto! Esquantei o cobrado, Gilberto de cabeça! Gol do Bahia! Vira, vira, tricolor! Olha o cruzamento, chegou Pedro! Gol do Mengão, 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 Mengão! Empata o Flamengo 3x3! Jogada espetacular do Pedro para o Vitinho, vai pintar o quarto! Gol do Vira! Gol do Vira! Gol do Flamengo! Para fechar o caixão do Bahia, Vitinho, 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 entrou para escrever o seu nome na história, o Flamengo vence o Bahia por 4x3! Vira, 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 vira!